Olá pessoal, para remover uma conta Samsung, entre nos aplicativos e toque nas configurações. Procure por nuvem e contas e aqui selecione contas. Agora, selecione sua conta Samsung que deseja excluir. Então, toque no submenu e selecione remover conta. Lembre-se de que ao remover a conta Samsung, alguns dados vinculados a alguns aplicativos como Samsung Cloud, Samsung Pay, serão deletados. Desça e toque em Remover para continuar. Coloque a senha da sua conta e então toque em Remover Conta. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Tem mais dúvidas? Acesse nosso canal. Até mais!